Hora de falar de conforto para casa e quando nós falamos em conforto, é claro que não tem como nós não nos lembrarmos da Rainha das Noivas. A Rainha das Noivas que é uma loja tão tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que já tem 70 anos de história e que recentemente, há dois anos atrás, abriu uma loja conceito no Huinhos de Vento, na 24 de Outubro, esquina com a Quintino Bocaiuba. E lá a gente encontra, gente, todas as marcas, as melhores marcas, tudo para deixar a nossa casa super confortável. E esse é o momento que nós estamos muito em casa. Então, a gente está descobrindo novas coisas nas nossas casas, não é? Descobrindo novas necessidades e a Rainha das Noivas está suprindo isso muito bem. E hoje, eles nos mandaram esse Ebedron do Procace, tá? Que ele tem, de um lado, ele é tecido e do outro lado, ele é assim, todo um tecido todo fofinho, todo quentinho, que eu acho que é um chenille, tá? Se eu não sou enganada. Mas é uma peça muito boa, que está em promoção, tá? A Rainha das Noivas está dando 20% de desconto à vista e 10% de desconto a prazo. Então, é uma hora muito boa para comprar. O aprazo deles é muito bom. Eles estão levando até a sua casa, fazendo atendimento através do WhatsApp, do e-commerce deles. Outra... Outra novidade que a Rainha nos mandou são essas capas de cadeiras. Elas são todas ajustáveis, tá? Tem risas, tem estampadas. Então, se você está com aquela cadeira cadeira que não tem braço, qualquer cadeira que não tem braço, ela se adapta, tá? Se você está com aquela cadeira meio estragadinha e quer dar uma cara nova, não quer mandar forrar no estufador, coloque com a capa. Porque essas capas, tanto as lisas quanto as estampadas, elas são muito práticas. Dá para tirar também para lavar. E, com certeza, você vai encontrar alguma cor quente na sua decoração. O valor delas é R$ 24,90, qualquer uma dessas capas. E uma outra ideia de conforto extra na nossa cama é esse pillow top. O pillow top, ele traz muito mais conforto na cama. Então, é uma peça que a gente coloca em cima do colchão. Ele fica preso em cima do colchão. Então, a gente tem, assim, uma cama de hotel quando coloca o pillow top. E a Rainha das Noivas possui dois modelos diferentes de pillow top. Então, se você quiser mais inflamações, entre em contato com eles, que, com certeza, a Rainha das Noivas vai ter o melhor prazo e a melhor condição para trazer muito mais conforto para a sua casa.